Música Ela não é uma planta exuberante, parece mais um mato com umas espigas marrons, mas a taboa facilmente encontrada em brejos, nas mãos habilidosas de artesãs do município de Rio Piracicaba, que ganha forma e contornos atraentes e vira artigo de decoração, além de peças utilitárias que tem feito sucesso no mercado. Quem já morou em cidades do interior ou tem o costume de visitá-las, possivelmente conhece a taboa, que é uma planta que nasce nos brejos. Além de enfeitar a paisagem, a taboa é usada como matéria-prima na produção artesanal. No município de Rio Piracicaba, por exemplo, o artesanato com a taboa é uma tradição. As fibras da taboa são utilizadas desde meados do século XIX, quando os primeiros moradores chegaram na região, que hoje é conhecida como carvalho, e fica localizada na zona rural do município de Rio Piracicaba. A planta, abundante nos brejos do povoado, foi utilizada por mais de um século na produção de esteiras. Hoje, o resgate da tradição e o novo olhar para a matéria-prima resultou em peças decorativas e utilitárias, como cestas, caixas e enfeites. Quem conta essa história é Maria Auxiliadora, uma das herdeiras dessa tradição. Eu, desde a minha infância, lido com o negócio da taboa. Eu aprendi com a minha mãe a fazer esteira, que a gente, nas camas, não tinha colchão, aí usava as esteiras, falava tarimba, usava nas camas. Eu, até a certa idade, vendia para as pessoas de casal, de solteiro, aí deu uma parada, um tempo, depois surgiu o artesanato de taboa, e aí a gente teve a ideia de resgatar a história do lugar. O primeiro passo para o resgate da tradição foi a implantação de uma associação. A associação foi fundada em 2010, com o objetivo de estar trazendo melhoria para a comunidade. Então, em 2013, foi feito um curso pelo Senar de fibras flexíveis. E a partir de 2013, como houve essa descoberta do resgate de cultura, o artesanato despontou. A associação, cumprindo o papel de inclusão social, abriu espaço para quem não era herdeiro da arte da tecelagem com fibra da taboa. Esse é o caso de Ivana. Ela participou do curso de artesanato com fibras naturais, realizado em 2013, numa parceria entre Ematé e Senar. Antes, a agricultora trabalhava na produção de carvão e com capina. Desapareceu essa oportunidade, nós fizemos o curso, e graças a Deus saímos do sol, porque isso não quero mais para mim. E está, graças a Deus, está indo bem. A Ematé acompanhou todo o processo de implantação e desenvolvimento do projeto. No primeiro momento, a gente se propôs a elas estarem se reunindo para produzir em conjunto, em tempos esporádicos, a princípio, para poder estar estreitando os laços e também fazendo essa troca de experiência, que à medida que vai surgindo a dúvida na tecedura ou durante o processo de produção, para ir já tirando as dúvidas entre elas. Nesse meio tempo, uma parceria com a FIENG, através do projeto Mãos de Minas, e que foi feito todo um processo de adesão para que elas conseguissem o selo de qualidade. E daí, veio surgindo as demandas. Em cima disso aí, a gente, enquanto Ematé, apoiando na elaboração dos materiais pertinentes na cada etapa, e o catálogo fazia parte de uma dessas etapas. Com o catálogo na mão, o objetivo do grupo é ganhar o mercado. Nós fomos na feira, né, lá no Belo Horizonte, na feira, aí nós vendeu também lá, foi muito bom. Então, nós estamos com outras encomendas de novo, nós estamos fazendo e lutando. Com um novo olhar para a taboa, o grupo conquistou seu espaço em Rio Piracicaba. Os artesãos trabalham focados na preservação ambiental e na produção sustentável. Já conseguiram ser o Instituto de Qualidade, o IQS, que atesta que o artesanato tem qualidade e produção sustentável. O grupo tem apoio do Instituto Estadual de Florestas, o IEF, e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. De herança dos portugueses, o frango ao molho pardo é preparado há séculos no Brasil. E a receita, apesar de bem tradicional, sempre tem um toquezinho especial de quem prepara. A de hoje vem lá de Belo Vale. Confira os ingredientes. Aproximadamente 2 kg de frango. Sangue do frango. 1 litro de água. 1 tablete de caldo de galinha com 2 folhas de louro. 1 colher de sopa de tempero de alho e sal. 1 xícara de chá de óleo. 1 xícara de chá de fubá. 1 maço de salsinha. 1 xícara de cebolinha verde. Bom pessoal, agora a gente vai preparar o frango ao molho pardo. Elayne, como é o preparo? Primeiro você coloca o óleo. A panela é quente, bem quente. Em seguida o alho com sal. Coloque o frango. Mexa e espere dourar por mais ou menos 15 minutos. Depois de dourado, o que acontece? Eu pego 1 litro de água, coloco. E deixo uns 15 minutos mais ou menos cozinhando. Em que ponto estamos do cozimento do frango? Passados os 15 minutos, eu tiro 1 litro mais ou menos do caldo. Misture ao caldo, o sangue, o fubá e o caldo de carne. E bata tudo no liquidificador até incorporar todos os ingredientes. Depois de batido, coloque ele na panela. Fica quanto tempo aí no fogo? Agora fica uns 15 minutinhos cozinhando. Agora eu adiciono a salsa e as duas folhinhas de louco. Deixo uns 15 minutinhos até o fubá cozinhar. O mingau, né? Cozinha. E prontinho. O frango ao molho pardo ficou pronto, não é mesmo? Prontinho. E agora? Vamos comer. Sugestão de acompanhamento. Arroz, salada, couve e maionese. Depois dessa delícia de frango ao molho pardo pronto, é só saborear. O programa já está no finalzinho, mas para rever esta edição, as anteriores e ficar por dentro do que acontece na Imater, você pode acessar o site www.emater.mg.gov.br Você pode curtir também o Facebook da empresa. Para tirar dúvidas e ter informações técnicas, é só ligar no telefone 31 33 49 81 20 ou enviar um e-mail para atende.emater.mg.gov.br Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana. Tchau! 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 Tchau!